A dor não mata se Deus está presente Só quem caminha com Ele entende o valor De uma lágrima derramada no altar da dor Enxugada pelas mãos do Consolador Se Ele quiser, Ele ressuscita morto Ele faz o impossível Tudo porque Ele é Deus Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito Eu declaro que eu aceito E agora o milagre Sou eu Sou eu O milagre sou eu Sou eu Eu não vou parar Vou continuar Vou continuar Te adorando Deus O milagre sou eu Sou eu Eu não vou parar Vou continuar Vou continuar Te adorando Deus O milagre sou eu Sou eu Se Ele quiser Se Ele quiser Ele ressuscita morto Ele faz o impossível Tudo porque Ele é Deus Mas se Ele não quer Que aconteça do meu jeito Eu declaro Eu declaro que eu aceito Eu declaro que eu aceito E agora o milagre Sou eu Amém